Arranca a Potker para Adalessandro, faz a abertura, boa bola, grande bola pelo fundo de campo, a bola vem para Damião, Sacha Tanari cruzou para Sacha, fechou, disparou e é gol! Gol! Do Inter! Eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor! Camisa 9, Sacha, num grande toque de Adalessandro para Damião nas costas entre os zagueiros, Damião foi para o fundo, cruza para trás e na marca de 6 minutos, abre o placar aqui no Heriberto Wilson, Sacha 9 na camisa, Inter 1, Cristiano Mazaro! Cruzada do lado direito do Leandro Damião, corria ao lado do Sacha o Maicon Silva, os dois meio que chutaram juntos, mas o Sacha acabou metendo contra o gol do Luiz que nada pôde fazer, foi na frente dele, Sacha na cruzada do Leandro Damião, abre o marcador do estádio Heriberto Wilson, Internacional 1 a 0! Prepara-se Dalê para fazer a cobrança da falta, Vitor Cuesta vai para a área, Danilo Silva também, são dois grandalhões, tem mais o Rodrigo Dourado que é bom na cabeça, pote que ele fica na marca penal, fica atento aí Luiz, lá vem chumbo grosso em cima da moldura do tricolor, tricolor, um tricolaço preparado, do Alessandro para fazer a cobrança ao lado da grande área, partiu para a bola, levantou na marca penal, que bola perigosa, defendeu Luiz, voltou para a costa, disparou ele, gol! Gol do Inter, eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor, o Luiz fez uma grande defesa depois da cobrança da falta, alguém cabeceou e lhe soltou, não tinha como segurar aí Vitor Cuesta, joga de forma inapelável, profundo da moldura, na marca de 15 minutos passados da etapa inicial, o Inter faz 2 a 0 aqui em pleno estádio, Heriberto Wills e Martinho! Pois é, na cobrança da falta, o D'Alessandro colocou a bola na área e o Vitor Cuesta cabeceou, o Luiz defendeu, mas houve o rebote e o próprio Vitor Cuesta, o argentino, botou para o fundo das redes do goleirão do Cristiano Esporte Clube! Vitor Cuesta aumenta aqui no estádio, Heriberto Wilson, o placar internacional 2 a 0! Vem para a bola Alex Maranhão, preparado pela canhota, Alex Maranhão vai lá, bota no tumulto, bota lá embaixo do Vucu Vucu, lá no ronco da cuiga, preparado Alex Maranhão, partiu para a bola, levantou a bola perigosa, na boca, no gol, Edson Mochis de cabeça, disparou, nasceu! Gol! É tricolor! Eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor Edson Borges o gigante da camisa 4 sobe na segunda trave E bota a cuca legal na moça branca no cruzado da canhata de Alex Maranhão E na marca de 32 minutos descontas Suave, mas com vontade e com colocação profundo da moldura do Internacional Edson Borges, chicotada de cabeça, bola profunda no gol Agora Inter 2, Cristiúma 1, vamos para a reação aqui Jota Eder Capricho do Maranhão na cobrança de falta da esquerda ao lado da grande área Bola viajou pelo alto para a grande área do Inter no segundo pau O gigantão Edson Borges se agigantou sobre a zaga colorada E mandou cruzado para o fundo do barbante de Danilo Silva De Danilo Fernandes, 1 para o Tigre, 2 para o Inter Prepara-se Silvinho, Cristiúma pode empatar o jogo que estava aparecendo com um destino trágico 14 minutos, Silvinho vai com a perna direita, pé direito e dispara o Nascê Gol É Tricolor Amigo da galera Eu vi tudo, sim senhor, claro que vi meu senhor Silvinho, 11 na camisa do Tricolor, Tricolão, Tricolaço Com raiva, com força, o Danilo se adiantou, foi para um lado do oposto E o Silvinho meteu quase no meio do gol de forma inapelável Um rasante na marca de 15 minutos E empata o jogo, o Tigre Silvinho é o cara, chora, neném Mas chora de alegria porque o empate é do Tigre Criciúma 2, Intermacional também 2 Ele sofreu o pênalti, ele foi para a cobrança Treinou muitas cobranças ontem pela manhã aqui no apronto Depois do apronto, Silvinho Pé direito, uma bomba a mais no canto esquerdo baixo Do Danilo Fernandes que não teve chance na cobrança de pênalti do Silvinho Silvinho cobrando o pênalti, empata o jogo, tudo igual Lá vem a bola, lá vem a bola para Camilo Levantou, a bola perigosa para Carlos Não tem impedimento, disparou e é gol do Inter GOOOOOOOL Do Inter Eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor Mas que boca maldita minha Eu disse que lá no Atlético ele fazia gol Mas aqui no Inter não Pois não é que ele vai fazer justamente hoje E justamente nesta hora No lançamento espetacular do Camilo Entre o zagueiro Edson Borges e o Giareta Na marca de 38 Ele domina no peito Havia uma dúvida de impedimento Mas ele saiu depois E aí parou no peito, não deu para o Luiz Na marca de 38 minutos Três para o Inter Dois para o Criciúma J.Eder Primeiro lance do Carlos Foi no limite do impedimento Recebeu na área, mata no peito A bola caiu no gramado Quando o Luiz saiu ele desviou de perna esquerda Para o meio do gol que estava vazio Três para o Inter, dois para o Tigre Valeu Valeu